E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um episódio da série Brackman E velho, se você gosta da série já deixa o like e não esqueça de conferir a descrição Porque aí tá tudo nas minhas redes sociais e também no final do vídeo sempre tem o botãozinho pra se inscrever e os outros vídeos que eu postei Então sempre confia de lá, beleza? E não esqueça de clicar também no sininho pra você não perder nenhum vídeo meu Enfim, nesse episódio galera é o seguinte É, eu destruí isso aqui gente, é porque eu tava mostrando pra minha namorada, né? Pra tudo, pra quem não sabe Como que funcionava o herói que destruiu o meu mapa Então eu acabei fazendo isso aqui Mas enfim, não vem ao caso agora É o seguinte, eu quero ir pra outra dimensão Porque eu já estou um pouco cansado daqui Porque eu andei trabalhando muito nesses últimos tempos aqui nesse mapa Então vamos dar uma relaxada e vamos ir pra outro lugar Eu já estou com a minha armadura, mano eu gostei muito dessa armadura aqui, sério Eu fiz algumas flechas, tem umas flechas explosivas A flecha mais rica que eu achei, mano, na minha opinião É essa aqui, que eu até só tenho seis dela caso eu perca alguma Mas é muito massa, mano, olha que da hora Você taca ali, ó Mano, isso aqui é muito bom, sério, é muito bom E tipo, isso funciona pra... Pera aí Eu só não sabia que eu tomava dano, né? De queda, mas enfim, esse não veio ao caso E eu já estou com umas outras armaduras aqui também Porque caso eu... Aqui tem algumas flechas de sobra Caso eu precise, eu tenho aqui minha armadura de explosão Se eu precisar explodir algumas coisas Tem a minha Big Birdtona, né? Que nunca me separa E tem o Falcon pra caso nós precisar voar Né? Se você queira dar uma voada aí Nós tem a armadura do Falcon E beleza E eu preciso agora de diamante Então acho que alguém de vocês já sabe pra qual dimensão eu quero ir Então comenta aí se vocês sabem a dimensão que eu quero ir E é, basicamente isso aí E é, é isso aí Então é, vambora Então vamos pra essa dimensão muito louca Eu vou fazer esse portalzinho em qualquer lugarzinho mesmo Depois eu mudo Mas pra isso eu preciso fazer uma coisa Eu preciso fazer uma coisa muito radical É... É o seguinte Eu preciso achar flores Mas eu vou precisar pegar uma outra armadura, mano Que o problema dessas armaduras do Falcon Dessas outras armaduras É que elas não... Bom, o Falcon eu não consigo voar muito bem com ela Ela é mais bom quando for planar Então, né Então eu vou usar aqui Peraí, tá faltando uma armadura minha aqui Já usei aquelas, usei aquelas, usei aquelas Eu vou usar Acho que vou usar isso aqui mesmo A do Iron Man Que faz muito tempo que eu não... Na verdade não é que faz muito tempo que eu uso Na verdade eu gosto dessa armadura aqui também Não, 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 não Não vou usar essa aqui não Vou usar aquela armadura que faz tempo que eu não tô usando Que é meu xodózinho Todo mundo sabe Que é a do fogão aqui Porque eu gosto dela Porque ela é muito louca Enfim, beleza Estamos com todas as armaduras necessárias Para nós ir para outro país lá Para outro mundo louco Deixa eu só colocar aqui a minha armadura do fogo Boladona Porque... Para eu poder sair voando aqui E pegar o que eu quero É... Tá, eu preciso achar algumas plantas aqui, né Algumas rosinhas Porque nós precisamos ir lá para outra dimensão Deixa eu pegar aqui então Pega aqui Pega aqui Hum... Deixa eu ver se tem mais algumas Eu preciso pegar aqui a amarelinha também Acho que só esses dois tipos de flor já dá, né Acho que não precisa de mais que isso aqui, né Só esses dois aqui já... Já vai arrebentar tudo Deixa eu ver se tem mais aqui mais algumas amarelas Hum... Ok Deixa eu pegar aqui Pegar aqui Beleza, nove Eu preciso só pegar mais algumas rosas Aqui, rosas Deixa eu pegar aqui umas rosinhas Pega aqui Hum... Beleza Acho que isso aqui já é suficiente já É... Eu preciso pegar água também Então eu precisava de balde Eu não... Eu não sei onde estão meus ferros, mano Meus ferros estão em alguma bolsa aqui Eu não sei qual Ah, sério Isso é o meu problema, mano Eu tenho tanta bolsa aqui Que eu já não sei mais onde eu coloco minhas coisas Tá ligado? É tanta coisa, mano Que às vezes eu me perco Aqui estão alguns dimas Ah, vou trocar aqui Vou colocar isso aqui Vou pegar isso aqui É melhor É um dimas só que a gente vai usar É... Beleza Nessa aqui não está Nessa aqui não está Então deve estar nessa aqui Também não está Essa aqui tem outra coisa Então deve estar... Nessa aqui? Hum... Não Então vamos voltar lá pra dentro de casa Que deve ter lá Eu acho Cadê minha casinha? Então, gente Deixa eu entrar na minha porta aqui, ó Vai ser uma visão muito bonita daqui Como vocês podem ver É uma visão única É... E... Aqui, opa Já tem dois baldes Fechou o caneco Beleza Fechou o caneco Deixa eu só arrumar meu inventário aqui, mano Deixa eu guardar essas bolsas Deixar essas bolsinhas tudo aqui, velho Que... Sabe? Estou cansado Deixa eu deixar aqui Deixa eu guardar... Guardar esse aqui aqui Eu quero achar uma bolsinha vazia Achei Nossa, de prima, mano Que louco Eu vou guardar algumas armaduras aqui, mano É... Deixa eu... Pera aí Antes de eu guardar essas armaduras Eu sei que tem algum botão aqui Que eu aperto E ela vem na minha mão Bonitinha Só não lembro qual Tá, por algum motivo Tem algumas Que não vem Eu acho que a única que vem Deixa eu só confirmar aqui Acho que a única que vem é a do... Não, essa aqui não é É a do... Do coisa lá, mano Do homem formiga É a única que vem mesmo Por enquanto Bem que eles podiam fazer isso com todas, né, mano Ia facilitar muito a vida de todo mundo Beleza Toma aqui já Então não tem problema Deixa eu guardar aqui no... No... No meu negocinho A ordem do coisa Essa aqui E essa aqui Bom, tá tudo... Tá tudo aqui, não Pera aí Falta guardar essa aqui Beleza Tá tudo aqui Já tem um pouco mais de espaço E beleza Então vamos ali pegar água Que não vai precisar Pegar esses dois balinhos de água Que já vai dar já Deixa eu pegar aqui mesmo Vem aqui, vem aqui Obrigado É... Vamos aqui Vamos fazer esse portal aqui mesmo Eu não vou fazer em um lugar específico Só vou fazer aqui no cantinho mesmo E fica aqui Vou fazer aqui nesse cantinho mesmo Aí Porque a cantinha Mais pra frente Eu faço um lugar mais bonitinho Porque por enquanto Eu tô arrumando agora O quintal, né, mano O quintal agora Que ele tá começando a ser arrumado Porque antes era tudo feio e horroroso Não que não esteja feio e horroroso ainda Mas agora vai ficar bonito E vamos pôr aqui as plantinhas Vamos pôr uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Pegar a amarelinha Acho que... Acho que agora vai... Acho que... É, acho que assim é o suficiente Deixa eu ver Uh, foi o suficiente Você é louco? Então, mano No twite No twite Beleza, mano Calma aí Eu tenho que entrar no twite force preparado Mano Eu tenho que entrar no twite force preparado Seguinte Eu sou um arqueiro Arqueiro verde Floresta verde Logo Eu preciso de uma roupa verde Logo Eu tenho a minha roupa Do arqueiro verde Caraca, mano Se eu não sei rimar Não sei o que é isso Então Vamos pra lá, então Que é o seguinte Vambora Você é louco, tio? Vamos ver o que tem aqui, mano O que será que tem aqui, velho? Sério Eu acho que eu nunca explorei tudo O twite force Eu acho que nunca Explorei tudo É, basicamente isso Então eu quero ver o que eu consigo fazer aqui, mano Beleza Aqui é Deixa eu já marcar um spawn aqui Porque Aqui vai ficar o spawn Pra nós voltar pra casa Pra eu não perder o spawn Meu Deus do céu Para de chiver, mano Obrigado Oxe, tá bom Vou sair daqui Estamos aqui com o arqueiro verde Na mata das matas, mano Só nós sair a caça das nossas vítimas Deixa eu deixar a minha flecha normal aqui Que é o que mais nós temos Já tem um viadão já, mano Já tem um viadão aqui, mano Olha o que nós faz com o viadão Ó, ó, ó Só uma flechada só, mano Só uma E já vai E aí? E aí, bichinho Como você tá? Bem? Toma Mano, isso aqui é muito zica, velho Se esse bicho Se esse arqueiro Fosse, tipo, mais rápido Só que ele só pula mais alto Tá ligado? Mas se ele fosse rapidão mesmo Tipo, 300 minutos por segundo Ia ser da hora, mano Ó, isso aqui já não é o Não tem o negócio do primeiro boss aqui, mano? Se não me enganei aqui, não é? Primeiro boss Pô, interessante isso aqui, mano Já dá pra nós Já dá pra nós Deixar marcado o território dos boss Tá ligado? Deixa eu aqui, ó Naga Se não me engano Essa aqui é a Naga Já dá pra nós deixar aqui, tá ligado? E ficar Se não me engano Isso aqui é a Naga, não é? Mas será que ela está aqui? É a Naga A Naga tá ali, ó Beleza, já vi o nominho dela E aí, Naga? Boa! O rolê é nós explorar aqui Achar todos os Os negócios que tem, mano Depois nós só vim matando, tá ligado? Nossa Nossa, uma sumbiseira Toma Do doze de dano Toma A cabeça Aí, sou meio vesco Toma Headshot, maluco! Deixa eu pegar minha flecha Que ficou aqui Enfingada no chão, né? Já que nós errou Então ficou enfingada no chão Tem uma aranha aqui, mano Oh, mentira, hein? Pegou na perninha dela Aí eu vim, hein? Toma, sua, hein? Nossa Sério, o arqueiro é muito da hora, mano Sério, eu gostei muito dele Mas já que O problema é que eu quero voar, mano Pra eu ficar saindo dos lugares Mas já tá com fogo Nessa floresta inteira aqui já, mano Não tem problema Mas já tá com fogo Em tudo aqui já, mano Olha a Naga ali, velho Que louco, tio Beleza Deixa eu continuar andando pra cá Que eu quero ver se eu não Não acho os outros, tá ligado? Porque eu sei que tem mais Eu sei disso Será que eu preciso Literalmente estar usando a roupa? Pra dar dano É, literalmente Eu preciso estar com a roupa Pra dar o dano suficiente Enfim Nossa, que doido, mano Que louco é esse? Que doideira O que que tem isso aqui? O que que tem isso aqui, mano? Olha o passarinho Morre, passarinho Nossa, eu não tenho dano Nem pra matar um passarinho Mas tudo bem Realmente a roupa do arqueiro Deixa ele muito mais forte Nossa, que bonitinho Essa cabrita Seria uma pena se ela morresse Nossa, eu sou um caçador Eu sou um caçador Eu sou um caçador Mato Mato mesmo Mato, não tem dó Não tem dó em piedade Olha os vagalumes Que bonito Mano, é muito bonito Muito bonito Muito bonito o tal de forest, mano Sério Só que eu nunca explorei, mano Nunca explorei aqui Deixa eu matar esses passarinhos aqui Como é que eles olham Alguma coisa interessante Eu não sei muito bem O que tem que fazer aqui Mas não é e tenta Eu não sei muito bem Eu queria ter um mapa Desse lugar aqui Eu sei que tem um mapa Que ajuda as coisas e tal Um poço Quero ver se eu acho os outros Eu sei que tem um castelo Só que pra cá Que tá o castelo, mano Eu basicamente não sei Eu só tô voando Na realidade Porque eu não faço Muita ideia do que eu tô fazendo aqui Eu só sei que eu achei O bagulho da naga Eu acho que isso já é bom Mas não é matar um Um boss Deixa eu ver aqui Eu quero achar O castelo, mano Nem é possível Não achar um castelo, mano Eu acho que é um castelo Não é mesmo? Nossa, já bugou o mapa aqui, mano Cê é louco Cê é louco, tio Já bugou tudo Mano, eu preciso Vamos já voando pra cá Ver se nós achamos Esse castelão Tá, eu achei alguma coisa aqui Não, é uma ravina Ok Entendi, entendi É uma ravina Aonde será que eu vou achar Os outros? O problema é que não tá carregando O chunk Caigou Carrega aí a zeda, mano Velho Tá, isso aqui Ok, isso aqui é outro negócio Da naga Beleza, eu acho dois Negócios de naga E não acho, né O único que eu quero Que é o castelo Deixa eu ver uma coisa aqui No Tide Forest É, como que eu faço Deixa eu achar aqui Aqui, ó Como que eu faço O mapa deles O mapa Eu sei que eles têm um mapa Aqui, ó O mapa Como que eu faço o mapa? Não sei Aqui Como que eu faço? Meu Deus do céu Tá Eu achei que tinha como Nós fazemos o mapa Mas pelo jeito Não vai ter como Mas acho que tem que achar Olha que doideira É essa, parça Ah, essa floresta negra Aqui, mano Tô ligado Esse trinquinho, mano Esse trinquinho é bizarro, velho Olha isso Bizarro pra caramba Deixa eu fazer outra anotação Porque atravessando ela Tem um bagulho doido Eu sei que tem um bagulho doido Travessando ela Então vou Vou marcar aqui Bagulho doido Não Floresta Tá marcado também Eu sei que aqui tem outro bagulho doido Meu Deus do céu Socorro Socorro, mãe Tô vendo nada Tô cego Socorro 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 Obrigado, visão Aí Tá, mas Ok Pra cá Ele sempre marca alguma coisinha doida Tipo um castelinho Deixa eu vou com o Jair indo pra cá então Pra ver o que nós achamos pra cá É, eu realmente não sei o que eu vou achar pra cá Mas enfim Vamos ficar voando pra cá Pra ver se eu não acho Mais alguma coisa interessante Que tem pra nós marcar Eu só queria achar aquele castelão mesmo Meu Deus do céu Tá uma neve meio bruta aqui Não quer falar não Gente do céu Ué, que bichinho Que bicho mais Meu Deus do céu Meu Deus Bicho do demônio Lobo do demônio Satanás Bichinho do satanás, mano Que isso Ó, me dá esse livro aí Me dá esse livro aí, meu parça Nossa, não dá pra ver nada nessa neve aqui Não é uma neve isso aqui Isso aqui é Meu Deus Por que tem esses pilares marcando aqui Meu Deus Um monte de pinguim Que bonitinho Eu sempre quis ter um pinguim Que legal Mano, pra cá tem algum boss Pera aí, tem um troço Que louco Meu Deus Eu acho que tem um boss sim Ah, não dá pra passar, mano Snow O rei da neve O que eu tenho que fazer pra vir aqui? Como que eu abro isso aqui? Aqui Aqui, achei a porta Achei a entrada Então, senhor da neve Tô aqui Ó, mas eu não posso Tá vendo que parece que tem uma coisa que bloqueia pra mim entrar aqui Parece que já veio alguém aqui Acho que alguém já explorou essa parte Ah, não, não, não Explorou não Esse aqui é do coisa mesmo Mas Tá Eu acho que eu não posso vir aqui ainda Provavelmente Eu realmente não sei Eu acho que eu tenho que matar Se eu não me engano Como eu joguei na versão mais antiga Era Eu tinha que ir matando os boss E matando os boss E liberando outros boss E é mais ou menos assim que funcionava Eu realmente não sei se é assim Mas calma aí Deixa eu marcar isso aqui Porque isso aqui é o negócio do outro boss Eu nem sabia que tinha boss na neve, mano Isso aqui pra mim é novo Toy Story 4 foi atualizado Eu não sei Mas tudo bem Boss Neve Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Tem alguma coisa me batendo aqui Quem que tá Ah, tem que tomar banho Você busca o seu rumo Ok Mas enfim, galerinha Eu espero no fundo que vocês tenham É... Gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão Que no próximo episódio, mano Eu quero ver se nós vai a caça aos bosses, véi Se nós rebenta Todas essas coisas que tem aqui E basicamente isso Espero no fundo que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão E até o próximo episódio Eu vou deixar, valeu e fui